O Superior Tribunal de Justiça decidiu que com o fim da união estável, os direitos de concessão de uso em imóvel público recebido por meio de programa habitacional de baixa renda podem sim ser compartilhados. O entendimento é da quarta turma do STJ ao negar recurso especial no qual um dos cônjuges defendia que não fosse dividido o imóvel recebido de graça. O casal tinha apenas o direito de concessão de uso do imóvel, que é quando a pessoa ganha autorização para morar, mas precisa seguir algumas regras, como por exemplo, não vender o bem por um determinado tempo. Ela vai ter que continuar tendo uma renda X por ano, ela não poderá vender ou alugar o imóvel. O imóvel é para a pessoa morar, não é para ela ganhar dinheiro em cima dele, não é um objeto comercial. E atendendo uma série de requisitos, como não vender, não alugar, não fazer obras que desqualifiquem o imóvel, ela poderá, ao final do período normalmente regulado, virar proprietária desse imóvel. Ao analisar o processo, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, lembrou que, assim como no casamento, o ordenamento jurídico prevê a comunhão de bens adquiridos durante a união estável, reconhecendo, portanto, o direito à ameação. Destacou ainda que foi concedido ao casal o direito de morar no imóvel público, evitando gastos com a compra da casa própria ou aluguéis, o que causa um ganho patrimonial relevante. E por isso, o bem deve ser dividido. O advogado ainda explica que a justiça tem mudado o entendimento sobre a divisão de bens de programas habitacionais para garantir o direito de todos em uma família. Como hoje em dia eles estão fazendo essa análise, essa interpretação de qual o intuito do programa habitacional, que é exatamente proteger a família carente, eles estão fazendo dessa uma exceção à regra. Porque essa doação, por mais que seja feita a uma única pessoa da família, ela vai albergar e proteger todos eles. E, em ocorrendo um divórcio, ambas as partes terão direito à sua ameação. O ministro Luiz Felipe Salomão estabeleceu, então, que o juiz de primeiro grau deverá analisar a melhor forma de fazer a partilha, que poderá, entre outras formas, ocorrer por meio de alienação judicial ou indenização proporcional equivalente à utilização exclusiva do bem.